Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. O Evangelho proclamado é a passagem de Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria, então, disse. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que tem planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e mandou os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Maria, a serva do Senhor, com sua fé, acolhe na consciência, no coração, na alma, no corpo, o Verbo Divino. Grávida de Deus pela força do Espírito Santo, visitada e visitadora, ela se faz missionária do amor e, proclamando as maravilhas do Senhor, serve com humildade. O que Deus começou em Maria na encarnação de seu Filho, culminou na Assunção para que mais plenamente estivesse conforme ao Cristo glorificado. Em união com toda a Igreja, celebramos a Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma, a glória do Paraíso. A Assunção de Maria mostra-nos o nosso destino como filhos adotivos de Deus e membros do corpo de Cristo. Como Maria, nossa mãe, somos chamados a participar plenamente na vitória do Senhor sobre o pecado e a morte e a reinar com Ele no seu reino eterno. Esta é a nossa vocação. Jesus não era imortal. Maria tampouco. Assim, portanto, da mesma forma que seu Filho, Maria também passou pela morte. Mas, então, o que significa a Assunção? Para compreender, precisamos lembrar que todos nós somos afrontados com muita frequência pelas potestades e dominações de que nos fala São Paulo. A vontade de dominar, o desejo de possuir tudo o que se pode possuir, mesmo se em detrimento dos outros. Tomando-nos por deuses, buscamos receber honra e louvor. Este é o nosso pecado, o pecado original, que nos afeta a todos. O mal que atinge todos os homens, mas não Jesus. E nem Maria é atingida por este pecado, uma vez que não está mentindo quando ela se declara serva. Eis aqui a serva do Senhor. Servo é o contrário de Senhor, de dominador. Maria se acha excluída de toda vontade de poder original, por ser a concebida sem pecado. Por ser no início de sua vida a imaculada conceição, no término, como consequência disso, é a assunta ao céu. Os homens pactuaram com o mal que respiram junto com os ares do tempo. Por isso, são submetidos ao julgamento. Maria, não tendo pactuado com o pecado do mundo, não é passível de julgamento. Com a assunção, nos é apresentada como sendo assumida diretamente por Deus, pois soube assumir o Filho, fazendo-se permeável a palavra. E nós cremos que Maria já ressuscitou, na ressurreição do seu Filho amado. Maria foi, de fato, julgada, testada, no julgamento que se realiza para ela, como para nós, ao longo dos acontecimentos da existência. Para Maria houve um primeiro julgamento logo no começo, em sua escolha inicial. Na anunciação, coube primeiro a ela julgar se a palavra que lhe foi dirigida era acreditável ou não. Ao decidir pelo acreditável, manifestou-se crente e por aí encontrou-se julgada, revelando-se aberta a esta palavra fecundante. No outro extremo da sua vida e dos evangelhos, temos o juízo prova final. A mãe está ao pé da cruz do filho. Ela não desertou. Simeão bem lhe havia dito que a espada de dois gumes da palavra transpassaria a sua alma e que se revelaria nos seus pensamentos mais íntimos. Estando junto a Jesus crucificado, estava com Ele já também na vida. Maria projeta diante de nós o percurso do nosso próprio itinerário. A assunção é tudo isso. Conservemos a imagem de Maria arrebatada ao céu pelos anjos, mas sabendo que isto é apenas uma imagem. cabe a nós descobrir todos os seus significados. O grande sinal apresentado na primeira leitura convida-nos a contemplar Maria entronizada na glória junto do seu divino Filho. Convida-nos ainda a tomar consciência do futuro que já desde agora abre diante de nós o Senhor ressuscitado. E na segunda leitura desta festa ouvimos São Paulo afirmar que Cristo é o novo Adão cuja obediência à vontade do Pai derrubou o reino do pecado e da escravidão e inaugurou o reino da vida e da liberdade. A verdadeira liberdade encontra-se no amoroso acolhimento da vontade do Pai. De Maria cheia de graça aprendemos que a liberdade cristã é algo mais do que a mera libertação do pecado. É a liberdade que abre para um novo modo espiritual de considerar as realidades terrenas. A liberdade de amar a Deus e aos nossos irmãos e irmãs com um coração puro e viver na jubilosa esperança da vinda do reino de Cristo. Ao venerar Maria, Rainha do Céu dirigimos-nos a ela como mãe da igreja para lhe pedir que nos ajude a ser fiéis à liberdade que recebemos no dia do batismo. Que guie os nossos esforços por transformar o mundo segundo o plano de Deus e que torne a igreja capaz de ser de uma forma mais plena fermento do reino de Deus na sociedade. Possamos ser uma força generosa de renovação espiritual em todas as esferas da sociedade. Combater o fascínio do materialismo que sufoca os autênticos valores espirituais e culturais e também o espírito de desenfreada competição que gera egoísmo e conflitos. Rejeitar modelos econômicos desumanos que criam novas formas de pobreza e marginalizam os trabalhadores. Bem como a cultura da morte que desvaloriza a imagem de Deus, o Deus da vida e viola a dignidade de cada homem, mulher e criança. Nesta festa da Assunção olhamos para Maria como mãe da nossa esperança. O seu cântico de louvor lembra-nos que Deus nunca esquece as suas promessas de misericórdia. Maria é a cheia de graça porque acreditou no cumprimento daquilo que o Senhor lhe dissera. Nela todas as promessas divinas se demonstraram verdadeiras. Entronizada na glória, mostra-nos que a nossa esperança é real e que já desde agora esta esperança se estende como uma âncora segura e firme para as nossas vidas até onde Cristo está sentado na glória. esta esperança, a esperança oferecida pelo Evangelho, é o antídoto contra o espírito do desespero que às vezes parece crescer como um câncer no meio da sociedade que exteriormente é rica e todavia muitas vezes experimenta amarguras interiores e vazio. há quantos dos nossos jovens não fez pagar o seu tributo em tal desespero que os jovens nunca lhes vejam roubada a esperança. Dirijamos-nos a Maria, Mãe de Deus, imploremos a graça de viver alegres na liberdade dos filhos de Deus. Usar sabiamente esta liberdade para servirmos os nossos irmãos e irmãs e viver e atuar de tal modo que sejamos sinais de esperança. Aquela esperança que encontrará a sua realização no reino eterno onde reinar é servir. Senhor nosso Deus, a Assunção de Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho Jesus e uma antecipação da nossa ressurreição. Nela, de modo esplêndido, se realizou o mistério pascal, pois toda cheia de graça quisestes associá-la plenamente a ressurreição gloriosa de Cristo. Ela é a aurora e modelo da Igreja triunfante, consolo e esperança para nós discípulos a caminho. Que ela nos acompanhe nesta travessia da vida, nos dê a graça de alcançá-la no céu. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.